Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como jogar no PC utilizando um controle, tá? No meu caso, eu tô utilizando esse controle aqui, que ele é o F300, tá? Eu comprei ele no... Nossa, esqueci o lugar que eu comprei agora, mas eu vou colocar o link aí na descrição pra vocês, caso vocês queiram dar uma olhada, ou como é que funcionam as especificações e tal. Mas é o F300 controle, vou colocar o link aí da loja, que eu não lembro qual que é, não sei se foi na loja brasileira, numa loja chinesa, é uma dessas duas. Eu coloco o link pra vocês, só vocês pesquisarem F300 Controller, tá? Esse controle aqui, ó. Ele é a bateria, sem fio, tá? Funciona tanto em celular quanto em computador, porém, no computador, a gente tem que ter um adaptador Bluetooth, tá? Aqui no caso, seria esse adaptadorzinho aqui, ó, tá? Aí você ativa ele e ele vai se conectar com o controle. Aqui no caso, você... Nesse caso, segura a tecla Home e o A, tá? Ele vai entrar na pesquisa do Bluetooth, tá? Aí, entrando na pesquisa, o dispositivo ali, o adaptadorzinho Bluetooth, ele já vai conseguir conectar o controle. Tá? Então vamos conectar aqui no meu computador pra vocês verem como é que funciona jogando, tá? Beleza, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador e agora vou ligar aqui o meu controle, tá? Vou ligar o meu controle e vou também ligar pro Bluetooth pra que ele se conecte. Para isso, eu vou clicar aqui no menu iniciar, tá? Vou digitar aqui Bluetooth. Ele já vai aqui, né? Encontrar aqui Bluetooth settings. Aqui, ó, a gente tem o On e o Off. Vamos colocar aqui no On pra ele ligar. Tá? E nesse momento, o meu controle, ele já acendeu a luz aqui, informando que... É... Informando que, como vocês podem ver aí, ó. Ele está com a luz acesa, ó. Então, nesse caso, já está conectado, beleza? Eu já conectei antes, então ele já está conectado. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai testar pra ver se todos os botões estão funcionando, tá? Para isso, agora eu vou colocar aqui GamePad. GamePad, né? O painel de controle que vai abrir aqui, ó. Vamos ver aqui. A gente vai procurar aqui. Visualizar dispositivos e impressoras, tá? Então, a gente vai achar aqui onde é que está o controle, tá? Que nem no caso aqui, ele é o GamePad, tá? Ele mostrou um tecladinho aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só deixa eu ver se não estou falando bobagem. Ele mostrou um tecladinho, mas aqui é o controle, tá? Se você não clicar no botão direito, vai aparecer algumas opções. Tem mouse setting, keyboard setting, regional, game controller settings, tá? Essa é a opção que vocês vão escolher, tá? Aí vocês vão clicar aqui em propriedades, ó. Vocês vão clicar em propriedades, vai aparecer essa janelinha aqui onde estão os botões, tá? E os analógicos. E a gente vai testar cada um deles agora pra ver se está funcionando corretamente, tá? Então, vamos lá. Beleza. Vou apertar aqui o X, como vocês podem ver ali, o 4, né? Ele acendeu, ó. Então, está funcionando. Tá? Apertei aqui o 1, o Y, o 1 não lá, né? O Y. O B. Está aqui o LB, né? O LT. Ele é trigger. O RB. Então, está aqui. O RT. Beleza. Agora a gente vai testar aí o digital, né? Está tudo digital, ó. Também está funcionando tudo certinho. Agora eu vou testar o analógico direito. Testei esquerda e direita, né? Agora eu vou testar acima e abaixo. Beleza. Acima e abaixo. Então, está aqui funcionando perfeitamente, ó. Inclusive, a função analógica dele também funciona. Tem meio termo ali, ó. Não é que nem o digital, né? O digital ou ele está no meio ou ele está tudo pra esquerda. Ou ele está no meio ou ele está tudo pra direita, ó. Agora aqui ele tem o meio termo, ó. Opa. Aqui, ó. Ele tem o meio termo aqui, ó. Parece que serve o analógico. Ele tem esse meio termo aí. Agora eu vou testar o analógico esquerdo, que é essa caixinha ali, ó. Que vocês estão vendo, ó. Beleza. Também meio termo ali, ó. O meio digital seria tudo, né? Sempre no máximo das extremidades ali, ó. Com a função analógica, ele pode ir no meio ali, entendeu? Aí, ó. Então, está tudo certinho. Beleza. Agora eu vou dar um ok. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai executar um jogo aqui, né? Vamos executar um jogo. Vou abrir aqui a Steam, tá? Onde tem alguns jogos instalados. Vou abrir aqui. Vamos lá, então. Vou abrir a Steam. Beleza. Tranquilamente, pessoal. O bom da Steam, pessoal, é que ele já reconhece esses controles também, tá? Em alguns casos, você precisa ir em games. Deixa eu ver só bem certinho o lugar aqui. Help. Cadê, cadê, cadê? Beleza, pessoal. Achei aqui, ó. Vocês vão em View. Aqui, ó. Vai ter aqui Settings. Configurações, né? Aqui vocês vão fazer. Vocês vão clicar aqui na opção Controller. Como vocês podem ver, tem várias opções aqui. A gente vai escolher a opção Controller. Aí vocês vão em General Controller Settings. Tá? Aí vocês precisam marcar essa opção aqui, ó. Generic Game Pad, Configuration Support. Se o controle de vocês for mais esse simplesinho, assim, né? Imagino que você tiver um controle do Xbox aí, ou Playstation. Se bem que aqui também tem, ó. É Playstation, Configuration Support. Xbox, Configuration Support. Switch, Pro, Configuration Support. Imagino que pra cada plataforma, vocês vão ter que marcar aqui. Então, Playstation, tá? Xbox, Switch, tá? Beleza. O meu, como ele já tá marcado aqui, ele já tá dando suporte, tá? Então, ele até colocou aqui, ó. Generic Game Pad. Controle detectado, né? Generic Game Pad. Aqui tem Calibrar, Definir Layout. Preferências. Tá? Deixa eu ver o que tem aqui em Definir Layout. Imagino que aqui seja pra alterar algum tipo de botão. Só que não vou mexer nada aqui, por enquanto. Tá? Deixa eu dar um Cancel aqui. Beleza. Deu um Esc pra sair. Tá? Beleza. Agora vamos executar o jogo aqui pra ver se tá funcionando. E vamos do primeiro aqui mesmo, um do Yooka Laylee. Um joguinho aí aqui. E vamos ver se o controle já está funcionando corretamente aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Já carregou as configurações do Game Pad. Acho que eu posso até dar um Alt e Enter aqui. Beleza. Vou pegar o controle agora e vou apertar aqui. Ah, beleza. Já estou utilizando o controle, tá, pessoal? Já estou utilizando o controle aqui. Deixa eu dar um Alt e Enter pra ficar a tela cheia. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Estou utilizando o controle aqui. Deixa eu dar um Alt e Enter pra ficar a tela cheia. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Eita, ele saiu aqui, parece, cara. Ele saiu mesmo. Isso aí, pessoal. Funcionando perfeitamente, ó. Como vocês podem ver aí. Tranquilaço. Perfeitamente. Perfeitamente. Eita, é o bichão mesmo, hein, doido. Eita, é o bichão mesmo, hein, doido. Eita, é o bichão mesmo.